Nós vamos ter que entender um pouquinho o que é a síndrome de hiperestimulação e o que é um ciclo estimulando e o que é um ciclo natural. Acontece que durante uma ovulação natural, vocês vão ter um estímulo de maneira natural, ou seja, sem injeções, sem comprimidos, e ele vai lhes dar o crescimento de um único folículo. Rapidamente, o folículo é aquela estrutura onde vai ter um óvulo dentro e ele tem que crescer, 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 até estar num tamanho bom. Quando chegou nesse tamanho, ele rompe e produz hormônios. Cada folículo produz hormônios. Quando a gente faz os exames de sangue, nós vamos detectar os níveis hormonais. E se temos mais folículos, vamos ter mais óvulos. E se temos mais folículos, com mais óvulos, nós vamos ter também mais chances de gravidez. E é essa a diferença entre um ciclo natural, que tem um ou dois folículos, com níveis hormonais correspondente a um ou dois, diferente quando a gente estimula. E o que é essa estimulação? O mesmo período que seu folículo iria crescer, que seria um ou dois. Nós vamos utilizar, seja comprimidos via oral, seja injeções, ou seja, existem outros tipos de comprimidos também. Mas bom, qual é o objetivo deles? Aumentar o número de folículos. O número maior de folículos, teremos um número maior de óvulos. Mas para que vamos estimular? Por que queremos estimular? E é para ter um maior número e esse número me dar maiores chances. Ai doutor, mas qual é o número necessário para que eu consiga uma gravidez? Será que com três não é suficiente? Bom, na natureza a gente sabe que um é o suficiente para que a maioria de vocês tenha nascido. Suas mães, a grande maioria, não fez fertilização in vitro. Então elas engravidaram com um só. Então é totalmente viável uma gravidez com um. Mas quando a gente vai investir ou temos alguma deficiência, por exemplo, um semen de qualidade menor, a idade é uma idade mais avançada e cada óvulo talvez vai demorar um pouco mais para produzir um embrião normal, aí nós vamos aumentar o número. E o número vai depender do desejo ou do ideal segundo a idade. Antes dos 30 anos, no começo da vida reprodutiva, diríamos 20 até os 30. O estímulo não precisa ser um estímulo muito grande. Por quê? Porque nós sabemos que com 6, 10, 15 óvulos nós vamos ter os números ótimos e os resultados de um potencial ótimo. Mas quando passamos dos 30, 32, as chances de gravidez começam a diminuir. E aí sim o médico vai focar para ele consiga chegar em mais de 10, em 15, às vezes 20 óvulos. Eu fiz uma estimulação que ela tinha menos de 35 anos, ou seja, uma idade ótima, mas tínhamos um fator masculino muito difícil, ou seja, um fator masculino bem importante. A sospermia foi. A sospermia quer dizer que o semen que tínhamos era um semen de menor qualidade e um semen que estava congelado. E o antecedente dessa paciente era que ela não teve uma boa quantidade de embriões. Então personalizamos, ou seja, usamos uma estimulação moderada, não foi uma estimulação máxima, foi uma estimulação média para baixa, combinando comprimidos com injeções, conhecendo os níveis hormonais que desejávamos e estimulando para quê? Para que ela tenha um ótimo resultado sem necessidade de ter 30, 40 folículos, que em alguns casos acontecem, e é aí onde os riscos de hiperestimulação aumentam. Mas bom, essa paciente foi feita para que ela não tenha um hiperestímulo. Mas na grande maioria, quando está perto dos 35 anos, um pouco antes, um pouco depois, em geral se utilizam dosagens máximas. E é aí onde saber um pouquinho antes qual é a reserva ovariana da paciente, a experiência do médico, as ferramentas que ele tem, ou seja, conhecer os diferentes protocolos, são as que vão dar as ferramentas para ele estimular de uma maneira correta, sem pôr em risco, a paciente sem diminuir as chances de gravidez.